Música Hi guys, week 1 Então estamos aqui galera na semana 1, correção da semana 1 das atividades do patch 6 do 7º ano do ensino fundamental de língua inglesa eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like que vocês compartilhassem esse vídeo, que dá muito trabalho fazer nós vamos fazer o gabarito, depois de tempos que tenho que gravar o vídeo para vocês bem trabalhoso então façam esse favor para mim façam esse favor se inscrevendo, dando um like e compartilhando o vídeo nos vemos então na explicação logo depois da vinheta Música Vamos lá então, nós vamos ver sobre o gênero textual aqui que procura trazer fatos das fases da vida de uma pessoa que a gente chama de biografia, biography biography ou Mark Ruffalo então, nós já vimos esse texto lá no vídeo de explicações vídeo de orientações e vimos a tradução dele então vamos direto aos exercícios então, qual é o gênero textual? biography, uma biografia a biografia sobre qual artista? Mark Ruffalo Mark nasceu em 1967 qual é a idade dele? a mesma que a minha escreveu por extensa em inglês he is fifty three years old então tinha que escrever fifty three aqui, né? então, na verdade teria que escrever assim, né? fifty three ok? poderiam ter escrito assim também, né? fifty three na verdade era para escrever assim ok? porque ele pede por extensa tranquilo, vamos lá number four relaciona as colunas de acordo com as informações dos pais dele, né? então his father is a construction painter is Italian, né? his mother is a stylist and a hairdresser and half French Canadian o pai dele é um um pintor de construção e é italiano, né? descendente de italiano a mãe dele uma estilista e cabeleireira, né? e ela é meio francesa, né? e canadense canadense number five escreve os nomes dos filmes que ele atuou de acordo com as datas em 2010 2010 Ilha do Medo 2011 2011 Margaret 2012 2012 The Avenger Os Vingadores ok? pesquisa o significado da palavra blockbuster blockbuster é uma obra de entretenimento normalmente um longa-metragem considerado muito popular e bem sucedido financeiramente então blockbuster é aquele filme que estourou, tá gente? então por exemplo não vamos pegar o Titanic não vamos pegar o Avenger por exemplo é um blockbuster, né? que estourou, né? em bilheteria, né? avatar, né? então esses filmes todos aí são filmes que estouraram na bilheteria eles são chamados de blockbuster ok? pra poder dizer que um filme é blockbuster o filme tem que ter feito muito sucesso gente terminamos então aqui a correção das atividades da semana 1 do PET 6 do sétimo ano de língua inglesa tá bom? mais uma vez pedindo pra vocês se inscreverem no canal vocês darem um like vocês compartilharem esse vídeo com os colegas de vocês tá certo? a gente se vê então na próxima semana semana 2 com a correção dessas atividades tá ok? um abraço em todos vocês e nos vemos em seguida ok guys? bye bye see you então é o seguinte gente stay safe stay home save lives ok? fiquem seguros fiquem em casa salvem vidas ok? em breve nos encontraremos ok? não se esqueçam de se inscrever no canal mais uma vez não se esqueçam de dar o like os professores que quiserem usar o vídeo também mais uma vez podem usar ok? e nos vemos no próximo vídeo bye bye see you guys bye bye guys Obrigado.